O tempo tem destas coisas Para fazer uma flor surgir Mas depois é preciso o sol Para a mesma flor florir E a sensação de uma boa aberta Ele diz que não dá para descrever Eu nem sequer comento Fico somente a ver O meu homem quer uma boa aberta Ele quer uma boa aberta O meu homem diz que uma boa aberta Faz crescer até o que já morreu O meu homem quer uma boa aberta Ele quer uma boa aberta Se correr mal ele se molhar Quem o mata a seguir sou eu Nem que seja uma rapidinha Uma boa aberta sabe sempre bem Até os animaisinhos gostam Qual é o stress? Eles não escondem ninguém? Meu amor diz que no momento O céu até fica mais forte O céu até fica mais forte Eu sei que gosta muito Mas apanhar não tem essa sorte E a sensação de uma boa aberta Ele diz que não dá para descrever Eu nem sequer comento Fico somente a ver O meu homem quer uma boa aberta Eu quero uma boa aberta O meu homem diz que uma boa aberta Faz crescer até o que já morreu O meu homem quer uma boa aberta Eu quero uma boa aberta Se correr mal ele se molhar Quem o mata a seguir sou eu O meu homem quer uma boa aberta Ele quer uma boa aberta O meu homem diz que uma boa aberta Faz crescer até o que já morreu O meu homem quer uma boa aberta Ele quer uma boa aberta Se correr mal ele se molhar Quem o mata a seguir sou eu